Olá, muito bem vindos ao meu canal, hoje nós vamos fazer par mediana de carne moída, você já fez, muito gostoso, então eu te convido a vir comigo. Aqui no fogão a gente vai colocar um pouco de azeite na nossa panela, nós vamos começar pelo molho. Cebola, eu coloquei uma cebola grande picada, a gente vai deixar aqui dar aquela murchadinha, para depois colocar o tomate e um pouco de molho e deixar ferver tudo, fica um molho bem vermelhão, bem gostosão, para colocar em cima dessa carne moída, a par mediana, certo? Aqui a gente adiciona o tomate, coloquei dois tomates, vamos mexer e deixar também que ele dê uma murchadinha aqui, tá bom? Aqui depois de bem murchadinha eu vou colocar um sachê de molho pronto, certo? E a gente vai corrigir o sal, bem pouquinho de sal, bem pouquinho, tá? Corrigir o sal e deixar aqui ferver. O filé par mediana que se faz, ou carne moída par mediana, ele é gostoso com o molho bem concentrado, tá? Aqui eu estou com um quilo de carne moída, eu vou colocar um pacote de creme de cebola, você vai no mercado e você compra aquele creme de cebola, não é a sopa de cebola, é o creme de cebola. Para um quilo de carne eu uso um pacote, um ovo e eu vou colocar um pouquinho do meu tempero pronto, que é aquele que eu sempre falo com você, alho batido com cebola. Aqui eu vou colocar também aveia, quatro colheres de sopa de aveia, uma, duas. Eu estou colocando farinha de aveia, certo? Se você não tiver, tiver só aveia, bate no liquidificador que ela vai virar uma farinha, se você tiver aveia em flocos, certo? E agora a gente vai mexer bem, é que só tem que colocar a mão mesmo, tá? Ele fica muito gostoso, eu vou fritar ele, se você não quiser fritar, você também pode fazer, da forma que eu vou fazer e assar, certo? Lembrando que na descrição do vídeo tem toda a receita para você, toda a quantidade. Como que eu acho? O que você vai achar? Lá no título da receita tem uma setinha preta bem pequenininha, se você tiver pelo celular, você clica que ela vai abrir toda a receita. Se você tiver pelo computador, você vai lá no Mostre Mais, que ele também abre toda a receita para você, abre os meus contatos caso você queira falar comigo, parcerias também, estão tudo ali para a gente conversar, tá bom? Então aqui eu misturei bem, olha, é um quilo de carne para um pacote de creme de cebola, certo? Aqui misturei bem, olha, depois de feitinho aqui eu estou usando o patinho, certo? Um quilo, a gente faz uma bolinha, achata aqui, procura assim, deixar ela bem certinha na lateral, Aqui, olha, procura deixar ela bem bonitinha, certo? Vamos fazer mais uns, depois a gente passa na clara e na farinha de rosca. Olha, ajeita bem a lateral. Procura comprar o patinho que era uma carne que é menos gordurosa. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Eu gosto de passar sempre as minhas frituras na clara Somente na clara Aqui, olha o barulho Somente na clara Se dá uma batidinha assim Por quê? Pra ela não espumar a fritura, certo? Eu vou passar somente uma vez Pra não ficar aquela casca grossa Todo mundo aqui, ó Passa aqui, uma vez Ajeita bem bonitinho Uma vez Certo? Nosso molho pronto Vamos reservar aqui, tá? E vou colocar a minha fritura Óleo, certo? Esse molho aqui eu vou reservar E a gente vai fritar agora O nosso bifinho de carne moída Delicioso Coloca de pouquinho Pra ele fritar bem, tá bom? E nós vamos tirar nosso primeiro bifinho Aqui, deixa escorrer bem o óleo Vamos fritar mais um pouquinho Opa Aqui pra tirar, né? Cuidado com a gente Nossos bifinhos prontos Agora a gente vai montar Deixa ele fritar bem Não fritar Muito Fritar Fritar, né? Você vê que tá Bem fritinho, tá? Aqui a gente coloca o molho no fundo Um pouco Eles assim Olha, só com arroz branco Uma salada de entrada Certo? Você vai arrasar aí no seu jantar O seu almoço Aqui mais Vamos baixar Colocar mais um pouco do molho Deixa ele bem molhudinho, olha E agora a nossa mussarela Sempre ralada Ela é mais gostosa Eu gosto mais de trabalhar com a mussarela ralada Já falei pra você, né? E aqui a gente vai levar no forno Pra gratinar Tá bom? E a gente já volta já já com ele prontinho pra você Olha, nosso Ó, ó, Carol Que delícia, gente Muito gostoso Gostou da nossa sugestão de hoje? É uma boa pedida pro seu almoço ou pro seu jantar Tá bom? Muito obrigada pelo respeito Pelo carinho Não se esqueça que no título da receita Tem uma seta pequenininha Que você abre Se você tiver pelo celular Vai toda a receita ali pra você Pelo computador Não mostre mais Tá bom? Tem toda a receita lá Toda a descrição certinha pra você Tá bom? Até o nosso próximo vídeo Um grande abraço Tchau 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 Tchau